As vezes quando eu passo me perguntam por que sou tão feliz Se a vida está tão difícil e as coisas tão ruins E com o sorriso estampado eu logo respondo A vida é tão bela para mim De repente em seguida já me fazem outra pergunta Assim não é possível por favor, quero entender E logo outra vez sorrindo, me satisfeito repetindo Sorria que eu explico tudo pra você Foi sensacional quando encontrei Jesus Cristo a razão e um sorriso feliz Hoje tenho paz e posso afirmar que um sorriso sincero foi o que eu sempre quis Agora te pergunto se duvidas do meu sorriso Sensacional quando encontrei Jesus Cristo a razão e um sorriso feliz Sensacional quando encontrei Jesus Cristo a razão e um sorriso feliz Hoje tenho paz e posso afirmar que um sorriso sincero foi o que eu sempre quis As vezes quando eu passo me perguntam por que sou tão feliz Sou tão feliz Se a vida está tão difícil e as coisas tão ruins E com sorriso estampado eu logo respondo A vida é tão bela para mim De repente em seguida já me fazem outra pergunta Assim não é possível por favor, quero entender, quero entender E logo outra vez sorrir E logo outra vez sorrindo e satisfeito repetindo Sorria que eu explico tudo pra você Foi sensacional quando encontrei Jesus Cristo a razão e um sorriso feliz Hoje tenho paz Hoje tenho paz e posso afirmar que um sorriso sincero foi o que eu sempre quis E agora Agora te pergunto se duvida do meu sorriso É mesmo que estava pra você acreditar Não pense que eu nunca choro É mesmo que às vezes choro Mas tenho Jesus Cristo pra me consolar Foi sensacional Quando encontrei Jesus Cristo a razão e um sorriso feliz Hoje tenho paz e posso afirmar Que um sorriso sincero foi o que eu sempre quis Por que eu sempre quis Por que eu sempre quis Padre Jesus Cristo a razão e um sorriso feliz Eu sempre quis E aí